No grupo B, pela sexta rodada, Pinheiral de Azul recebeu Vassouras na quadra do CIEP 291 Dom Martinho. Pinheiral marcou primeiro, Vassouras empatou e o jogo foi para o intervalo com 1x1 no placar. No segundo tempo, Pinheiral pulou na frente de novo, mas Vassouras empatou e virou com gols de Tales, Baianinho e Faninho. E ficou assim, Pinheiral 2, Vassouras 4. É a terceira vitória consecutiva de Vassouras, que depois de perder os dois primeiros jogos, embalou e está na vice-liderança da chave. Pinheiral segue na lanterna.